O Galo da Madrugada, ele é conhecido pela beleza e a criatividade das fantasias. Aqui é uma espécie de mini, né, Michelle? É, mini. É? E você? Colegial. Colegial. Como é que você chama? Noemi. Você disse que é de São Paulo, mas que você já foi pro carnaval e que você adora frevo. Ah, eu amo, né? É cultura, é tudo. A gente tem que aproveitar mesmo, né? O paulistano também tem frevo no pé? É verdade, tem frevo no pé. Tem soma no pé também, viu? É verdade isso, Michelle? É verdade. Agora eu vou conversar com a Maria. A Maria idealizou aí essas fantasias e também você está tomando conta de 100 modelos com essas fantasias criativas, Maria. Claro, sim. Estamos aí, Jô. Temos um ateliê que faz essa produção espetacular da Rosalina Gomes e Santo André. Nossa, então, quer dizer, acostumada com o carnaval, carnaval paulista, customizando aí pra Pernambuco. E o que a gente vai, Mayara e Laura, foi muito engraçado que ela chegou, meu Deus, tem uma onça solta. Eu falei, gente, onça no Ibirapuera? Não. Calma, é uma modelo vestida de onça que logo mais eu mostro pra vocês aqui. Combinado. Procura umas fantasias diferentes aí depois, Sônia, pra mostrar pra gente aqui no Bora São Paulo de hoje, tá? Já, já eu vou... Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha só quem apareceu. Você lembra que eu tinha falado que uma onça tinha fugido? Que a Maria falou? Quem tá aqui? Oi, a Tânia Bionça. Tudo bem, gente? Tô maravilhosamente amando tudo isso, né? Porque o carnaval pra mim tá no sangue, né? Sou baiana, né? Salvador. Aí esse ano, eu sempre curto, mas esse ano eu falei, não vou passar em Salvador. Vou passar aqui pra curtir São Paulo. E como é que a gente faz um frevo aqui? Dá pra ensinar pra gente? Olha, eu confesso que eu tenho que treinar muito, viu, Laura? Viu, Mayara? Já preparei o Torflex. É, eu não sei o que a gente confessa. Sabe, Mayara? Eu? Imagina, deixa pra Beyoncé ali que ela tá fazendo bem, né? A gente tá, como dançarina, boa jornalista, né, Soninha? É, é isso. Mas adorei a... Como é que é a fantasia? Exatamente, é isso. Beyoncé. Beyoncé. Tem a Beyoncé e a Beyoncé. É, Beyoncé. Ô, Sônia, depois você dá uma passeada por aí e mostra as melhores fantasias pra gente, tá bom? E aí, você dá uma passeada por aí e mostra as melhores fantasias pra gente,